Está piscando aqui? Vermelho? Está Calera não, calera não Calera não Ixi, o gato não está pegando Gato não está pegando Gato não está pegando É, ele é o que ele fez Pá-lo, pá-lo, pá-lo Pá-lo, pá-lo Pá-lo, pá-lo Pá-lo, pá-lo Pá-lo, pá-lo Chama o caderno nofo, se não é Liga os outros Põe, põe, põe Põe, põe Põe o caderno Põe o caderno, põe Boca aí Bate, bate, bate 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 Bate, bate 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 Vai, vai, vai Caralho 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 O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estava pegando lá no outro tipo E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.